Olá pessoal galera do YouTube, aqui. E aí galera do YouTube, estou aqui com esse novo vídeo. Eu não posso olhar isso mesmo, eu consegui um novo real. Estou muito feliz, tá? Não, não consigo ficar com muitos cemitérios. Aqui é o que ficou, deixa eu só mostrar aqui ó. Deixa eu só mostrar aqui. E a sua loja do meu... Quem se bora? Não, não consigo ficar com muitos cemitérios. Eu não conheço essa. As bobinas da hora que eu digo que eu não tenho certeza que vim na loja da hora. Não, mas eu tentava me enganar. Não, eu não entendi tio. Eu, eu, eu fiquei tranquilo. Como é pra mim? Não, não consigo ficar com muitos cemitérios. É isso que eu vou mostrar para ver. Espera aí. Um perigo? Eu vou mostrar pra mim né? E bem de perto! Que." 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 Eu acho que é bom. Acho que vou mostrar aqui do meu vídeo. Eu pratico. Ah, eu posso entrar? Ah, eu posso entrar e colocar aqui, tem vários colos, o Los Angeles eu quero, opa, e o Bloopers, Aqui é o YouTube, vocês estão aqui na descrição Nada Tá bom Vou participar Vou colocar a cara Vamos lá, vamos lá. que emote que eu vou colocar aqui e galera eu tô lembrando que eu tenho vários emote telefés necessários vou colocar acima de zero telefés localização no brasil eu criei os 130 e já foi criado, eu escolhi minhas próprias cartas eu peguei minhas cartas todas eu peguei minhas cartas pede o ferro aqui eu peguei minhas cartas eu peguei minhas cartas o da urna é uma das coisas mais legais Olha que é a clave do balão, né? Sim, eu me vejo como eu tenho de carta. É melhor do que o balão. Fiquei mais com isso aqui. Eu ganhei mais um gol do balão, o Stars. Beleza, né? A galera, nossa, me catinha bem... O tronco, o que eu disse? O tronco é agonável. Vamos lá. Vamos lá. Que lindo. Tereza bandida, né? Vai brincar com a lendária pra mim agora? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Princesa. É tudo bem, é muito melhor e princesa, não? Então cê vai funcionar com a lendária e pipa com a brisinha. Vou lhe dar uma carta ou vários. Para de me pedir o estilo como é o placar de. Ó. Agora veio mais R$50,00 Ó, tá? Eu vou só ensinar Vamos ver se é como ganhar a corrida não Vamos ver se é como ganhar essa aqui Ah tá, só que quando eu tiver a corrida no level máximo Ah, fica divertido Então vamos colocar minhas cartas e eu vou ficar calado Galera, eu vou abrir muito o baú do Berenal A legada é uma coisa que você pode colher, né Galera? E da aula é isso Gente, o grande do Aqueira O grande do Berenal Só esse do canhão Poxa Lá para o Partido Eu vou pegar o Partido porque tem o Mult Novo Eu vou dar uma homenagem Agora é o Vitor de Bomba ou Ponto Real E esse aqui já está no nível máximo quase Então olha, ouro extra Essa é a quantidade de minhas cartas Terremoto e cura Terremoto Agora é o que eu vou fazer Eu vou pegar o Berenal O Berenal Eu vou pegar o Berenal Eu vou pegar o Berenal Agora eu vou te chegar, pra cá eu vou dar Que carta vai dar Que carta vai dar Que carta vai ser Brun Princesa e Leandro Eu tô fazendo meu ave massa Eu não sei Pega a princesa Vai ver mais Vamos pôr um pouco nas minhas cartas, já Eu faço bem de level, né, agora Vamos pôr um pouco nas minhas cartas Mano, ela até já ficou level máximo, mano, caralho, meu filho Você que joga no velho e tem essas coisas no level máximo aqui, ó Ali embaixo, mostrando o nível do desafio Do lado do usar, a carta está no nível máximo Nível dos estelares pode estar bloqueado com o nível do rei 13 Eu tô quase no progresso, eu vou baixar essa bandega hoje Eu não coloco nada Eu vou baixar essa bandega hoje Eu vou baixar essa bandega hoje